FI-F-F-F-F-F-F-F-Fight FI-F-F-F-F-F-Fight FI-F-F-F-F-F-F-Fight Fim de semana, cama vira a arena Eu e ela rala e rola, quem que sai é pequena Tem swing e rebola no rolê, rouba Sem nadar, uns dois e dizem role Diz que tá plena e eu sou Zika mesmo Tô correndo de algema, bicho solto de quebrada Outro ecossistema, ela é hype Outro lado lá, Vila, Madalena O pai dela diz, cuidado, filha preta é problema Eu sou louco, ela mais um pouco E nós juntos um vendaval Ela é água doce de Oxum Sou da noite de algum E é certo que vai ter briga de amor A gente é diferente, mas algo acontece Talvez até compense passar pelo estresse Rael de antigamente sem chance esquece Mas como todo mundo, amor enlouquece Dia de cabeça, quente no debate a chapice Quem torce é esquerda ou direita E o encanto se acabou Exaltada não quis E eu vi prato e copo Ela quebrou Se acaso me procurar Pode falar lá que eu não tô Eu sou louco Ela é mais um pouco E nós juntos um vendaval Ela é água doce de Oxum Sou da noite de algum E é certo que vai ter briga de amor Oxum 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 Obrigado.